E cara, você que, assim, uma coisa que eu percebo é que os atletas em si, a gente falou isso aqui em off, chega um momento que você passa a torcer pelos amigos. E até essa rivalidade às vezes que o torcedor tem, do Vascaíno com o Flamenguista, o Tricolor com o Vascaíno, o Tricolor com o Flamenguista, isso fica mais com a torcida, mas os jogadores em si têm seleção de base, jogam junto desde cedo, todo mundo tem o mesmo sonho, tá todo mundo na mesma luta, então vocês ficam amigos. Você, quando vê as críticas ao Lucas Santos, que era teu companheiro, o próprio Vinícius no Flamengo do Negebinha, Negebinha Júnior, essas coisas incomodam a vocês? Sim, pelo menos pra mim eu tenho talvez outra visão. Torcedor sempre vai ser paixão e tá certo e é o jeito que tem que ser. E eu cansei de discutir, discutir, né, com amigos meus ou torcedores que vão falar do Lucas, falar do Thiago, sei lá, do Miranda, de qualquer um que seja, que são meus amigos e que eu realmente acho que são muito bons jogadores, que jogaram comigo e tal, e cansamos de ter essas discussões, essas coisas. Claro que vai me incomodar, mas também eles estão no direito deles. Até de mim eles têm que falar, porque é paixão. Acredito que a paixão de muitos por um clube ou por alguma coisa é como o cara enxerga a vida. Minha vida vai ser Vasco, minha vida vai ser Flamengo, vai ser, sei lá, o Chelsea, que seja como tem. Então o cara toma isso por ele e vive de paixão a vida toda. Então não tem como tu falar, pô, tu tá errado. O cara vai falar, pô, tô errado, tô vendo aquilo, sei o que eu tô sentindo. Tem como. Óbvio, me incomoda. Não me incomoda, eu tento às vezes brigar, mas às vezes passa batido também. Agora, isso fala um pouco de torcida, de Champions League. É muito diferente o modo de torcer do brasileiro pro europeu? Com certeza. Lá é Palma, lá não tem o Maracanã igual tava aí do Vasco contra o Cruzeiro aí, 60 mil. E o Santiago Bernabeu, cabe 80, sei lá, 90. É mais, é mais, é mais. É, nem sei. Se não me engano, não sei. E lá tem uma parte que fica cantando o jogo todo, com tambor e tal. Fica o jogo todo ali, uma parte da torcida atrás do gol, mas de resto é mais torcendo. É o, ó, sai gol, ué. É assim mesmo? É, não tem muita coisa igual aqui de torcida. Não é o teatro, né? É, não é a mesma coisa. Tem um bagulho até de rodar o lenço de pau de protesta. É, que ficam lá com isso e tal e já era, não é, não tem nada parecido. E aproveitando isso, já que você tem um contraponto disso que você veio do Vasco, cara, fala um pouco da torcida do Vasco. Pra mim, disparada é a melhor. Pra mim, porque não abandona, assim, tá sempre lotando, independente da fase. Eu até falo, o dia quando o Vasco voltar a ser o que era, hoje em dia, depois de tanto tempo de sofrimento, o Rio de Janeiro, sei lá, acho que acaba. O dia que o Vasco vai ganhar um título grande aí, acaba. O Rio de Janeiro vai, sei lá o que vai acontecer. Cheio de maluco na torcida, cheio de, pô, completamente maluco. Enche treino e canta como se fosse jogo e tal. Maluco, óbvio, no bom sentido. Mas, pra mim, e eu acho que as pessoas estão começando a perceber isso também. Eu vejo muitos jornalistas que falam, é, realmente, a torcida do Vasco. Igual ontem, a torcida do Atlético cantando. Eu vi alguns caras falando, é, a torcida do Atlético incorporou a do Vasco. Então, eu tô começando a perceber isso, é uma opinião minha. Que não tem nem... Pô, essa parada que tu falou de parar o Rio, é porque tu é mais novo que eu. Tu é de que ano? 2000. 2000. Então, talvez tu não vai lembrar. 2011, que foi o último grande título do Vasco Copa no Brasil. Cara, o Rio de Janeiro parou, meu. Pra ter uma ideia, o meu primo, porra, Vasco é indo doente também. O ônibus do Vasco saiu do aeroporto. E a galera foi caminhando com o time na rua até São Januário e tudo parado. Daquele mar de preto e branco. Tem um vídeo que viralizou da torcida do Vasco. Uh, vai pra cima. É o trem, vai lá, dentro do aeroporto. Aquela manada assim, é um bagulho de medo. E aí, olha quanto tempo, já. Pô, podia que voltar mesmo. Isso aí, para o Rio todo. Só tem maluco. Eu só conheço vascaíno maluco. Ainda por cima.